Música Hoje nós conversamos com um rondonopolitano que é destaque no site Palco MP3, categoria sertaneja com a música Ela Tá Que Tá. Gustavo Fernandes, bom dia Gustavo, tudo bem? Bom dia, bom dia galera do Agora MTI. Gustavo, como é que é estar no Palco MP3, entre o destaque, sendo o maior site do Brasil de músicas? Cara, é uma honra, né? O pessoal poder estar admirando o seu trabalho, estar baixando as músicas, estar sendo bem divulgadas, tá bem legal lá. Seis meses atrás nós conversamos, foi a primeira matéria sobre música contigo. O que mudou nesses seis meses? O amadurecimento na música, tudo, em si, com esses projetos que a gente fez, os novos projetos, que nos trouxeram alegria de estar cantando o Brasil inteiro. O pessoal tá gostando demais das músicas, sendo bem divulgadas. E a galera toda tá sabendo agora, do Brasil. O que era Mato Grosso, hoje é nacional. Nossa, é um prazer. Você tá vendo que as pessoas estão curtindo a tua música, teu trabalho, o que você faz com carinho. É muito legal, cara. A sensação. Podia mostrar um pouco pra nós do que tá tocando no Brasil? Certeza. E essa música aqui, o nome dela é Ai Meu Deus do Céu. É uma música que tá bem estouradinha no Brasil, graças a Deus. Com muito trabalho a gente tá aí. Assim, ó. E ela é princesinha, toda detalhista, organizadinha. Quer subir na vida, pensar demais em correr atrás desse seu futuro. E tá na faculdade fazendo medicina. Ai, como ela é top, tem pinta de artista, capa de revista. A bala na pista, quando chega para tudo, não há homem que resista. E ela tá me querendo, eu tô querendo ela, só que eu sou vagabundo. Tô à toa nesse mundo, acontece que agora o lance é diferente. Por essa mulher eu vou mudar completamente. Você tá fazendo shows, Goiás, Minas, Rondônia. E agora pra 2014, Maranhão, região Nordeste. Certeza. Como tá a agenda? Cara, tá bem legal. A gente foi pra Rondônia, Goiás, Minas Gerais. E a galera lá tá bem, tô ouvindo bastante as músicas de Gustavo Fernandes, graças a Deus. E tão pedindo, fechando vários shows também com a gente. Tá bem legal, cara, essa recepção que a gente tá tendo. Você, acho que todo cantor espera alcançar o auge. E vemos que você tá a caminho disso. Senhor, graças a Deus. E como é lidar com o palco? Cara, pra mim, pessoal, é um prazer, cara. Quando eu entro naquele palco, parece que tudo eu esqueço da vida, esqueço... Porque é o meu porto seguro, realmente é o meu sonho, é um porto seguro pra mim. É maravilhoso, é uma sensação espetacular. Você esperava essa repercussão? Alguns cantores esperam, tipo, 10 anos, 20 anos pra conseguir ter um reconhecimento mais macro. Cara, realmente, eu não esperava, me pegou de surpresa. Pois é, até falando com você aqui, no off ali, foi em véspera, num dia do ano novo, a gente viu essa repercussão, cara. E, pô, foi uma alegria muito grande pra mim. Eu não esperava esse reconhecimento, realmente. É legal, né? Com certeza, é muito bom. E com essa agenda, hoje em Minas, amanhã em Goiás, e conciliar o Gustavo cantor, o Gustavo estudante, o Gustavo filho, e a vida do Gustavo. Então, tá sendo, é um, como você diz, complicado, às vezes fica complicado devido à correria. Só que é uma coisa bem legal pra mim, que eu gosto de, realmente eu gosto de correria. Eu gosto de estar aqui, estar ali, estar aí, e conciliar o Gustavo Fernandes com o Gustavo, o pessoal, é, acho que é uma etapa que a gente tá passando aí. E, é bem legal, cara. Eu, eu gosto dessa, dessa, como você diz, essa correria e tal, é muito legal. Pra mim, é uma honra tá, tá fazendo o meu trabalho, e tanto juntando meu trabalho com a minha vida pessoal, que, então, tranquilo aí. Graças a Deus, é tranquilo pra mim, que gosta de... E qual é a música que o pessoal mais gosta? Então, com certeza. E essa música aqui é a nossa música de trabalho, que, graças a Deus, estourou no palco. E a galera do Brasil inteiro tá cantando, tá ouvindo, tá tocando, que o nome dela é Ela Tá Que Tá. E essa mulher enlouqueceu, e tá querendo me pegar. E eu, já tô ficando quase doido, mas minha namorada não quer desgrudar. Já tá na minha mina, já inventei uma desculpa, amor, volto já. Tô indo no banheiro, e nesse sinal disfarçado, o bicho vai pegar. E são poucos minutos com você, e mais eu sei de um jeito que cê vai enlouquecer. Tá doida, tá louca, maluca, quer tirar minha roupa, desce, sobe, sobe e desce. Com o dedinho na boca, tá doida, maluca, quer tirar minha roupa, desce, sobe, sobe e desce. Com o dedinho na boca, ela tá que tá doidinha, ela tá que tá pirada. Ela tá descendo até o chão, e bolando na balada. Ela tá que tá no clima, ela tá que tá pra cima, e vai descendo até o chão. E essa gata é uma delícia. Essa é uma das dez músicas do CD, que inclusive dessas dez doves são tuas, né? Com certeza. São várias, mais de cinco composições que tu tá aí, né, Gustavo? Hoje eu tô chegando a quase duzentas. Nossa! Foi pouco tempo, né, cara, mas andei comprando bastante, né? Sempre que sobra um tempinho, a gente compõe. É bom. Com certeza, é um prazer, que eu gosto demais de fazer composições, letras, tanto apaixonado quanto essas musiquinhas chicletas, né, como se diz o pessoal. Acho que o melhor tudo é saber que é um trabalho teu, acho que não como somente cantor, intérprete, mas como compositor também, né? Então, cara, é um trabalho próprio, assim, é uma personalidade, assim, que é tua, você pode colocar a sua, a vida que você põe na música, é o principal, né? Ainda mais é um trabalho seu. Tudo que a gente faz com amor, com carinho e tal, você dedica. Fica bem legal, eu acho que tudo que é feito com amor, bem. Além de ela estar aqui, tem outras músicas também que estão em destaque no palco MP3, né? Essa, a primeira que eu cantei, Ai Meu Deus do Céu, também está em destaque. Quais as outras mais estão? Princesinha Turbinada, que é uma música que a galera esperou bastante. E tem outra música também que a gente não esperava esse, esse tanto de acesso, que é Lamborghini com Leon, que é uma música que, rapaz, eu realmente não esperava. Fiquei surpreso, a galera está curtindo bastante, e está divulgando, está bem divulgada ela. Pode mostrar para nós? Com certeza. Agora eu fiquei lindo, tesão, delícia e gostosão, só porque agora eu tiro onda de carrão, minha Lamborghini com Leon está estrondando, a balanda é mulherada, está pirando, quando eu estou de Lamborghini eu sou um tesão. Agora eu fiquei lindo, tesão, delícia e gostosão, só porque agora eu tiro onda de carrão, minha Lamborghini com Leon está estrondando, a balanda é mulherada, está pirando, quando eu estou de Lamborghini eu sou um tesão. Mas quando eu andava de pé, não tinha grana e nem fama, a mulherada nem olhava, sem moral até na cama, sem dinheiro no cartão, sem luxo e pézão, eu era um Zé Ninguém sonhando com a mil e cem. E eu fiquei lindo, tesão, delícia e gostosão, só porque agora eu tiro onda de carrão, minha Lamborghini com Leon está estrondando, a balanda é mulherada, está pirando, quando eu estou de Lamborghini eu sou um tesão. E como que é ver mais próximo do Gustavo Lima ou de outros cantores que você admirava? Não como fã, mas pô, eu sou cantor igual a ele. Parceiro, né? Cara, tá sendo uma honra pra mim, né? Porque você saber que você chegar a um nível que você nunca esperou ter chegado, eu acho que é uma surpresa, né? E como eles, minhas inspirações, Lucas Lu, Gustavo Lima, tanto os cantores antigos, como a gente disse na primeira entrevista, né? Cara, é um prazer, é uma honra, cara. Eu não esperava realmente toda essa repercussão de Gustavo Fernandes. E como que foi um garoto lá de Rondonópolis encontrar com eles, ou ter mais contato com eles? Já que teve com o Gustavo Lima e com o Lucas Lu, ainda não. Mas eu já cheguei em rádio que eles iam chegar ou eles estavam antes de eu chegar. E aconteceu várias vezes isso com essa divulgação que a gente fez pra Goiás, Minas Gerais. E, cara, é um prazer, pô, você saber que você tá ali, os caras tão tratando você como tratam o Lucas Lu, Gustavo Lima. Pô, pra mim, eu fiquei feliz demais. É uma honra, realmente. O CD ainda não foi lançado, né? Não. Oficialmente ainda não, né? Não, aqui na nossa cidade de Natal, não. A gente tá armando o lançamento pra março. Se Deus quiser, vai ser um estouro aí pra galera. Tá todo mundo pedindo esse lançamento. E, realmente, vai... Vamos fazer aí com o Goiás. Começar em casa. Com certeza. É um... Oficializar o lançamento do CD em casa, né? Pois é. É essa a ideia. É essa a ideia. Trazer o nosso trabalho, né? Sim. Pra galera que tanto espera aí, Gustavo Fernandes. Que aqui, os amigos divulgam bastante a gente. E, independente de qualquer coisa, eu guardo o coração a cidade de Rondonópolis, que é a minha paixão, é a minha cidade. Eu acho que seus colegas da escola ou vizinhos ouviam muito você tocar nas rodinhas, né? Com certeza, cara. Eu sempre toquei bastante. O pessoal cantava junto comigo pra ajudar e... Muito legal. Aham. O pessoal. Gustavo, olha, eu fico feliz pela sua carreira. Ver que tá... Estamos crescendo, tá? E pra terminar, você poder tocar mais uma música pra nós, por gentileza? Essa música... Aguardamos o lançamento do CD. Essa música aqui, eu digo que é a música da minha vida. Porque foi com ela que a gente... Que a gente sentado na rodinha com os empresários e tal. Aí eu cantei... E com essa música, eles... Não, vamos investir num menino que realmente... Quem sabe, mais pra frente, esse menino tem um futuro legal. Porque a voz dele tá bem legal. E essa música aqui, eu considero... Como se diz? A minha saída, o meu... A luz do fim do túnel, entendeu? Assim. Que é uma música de um grande cantor e grande compositor que eu admiro demais, que é o Lucas Lucco. E assim, ó... O nome dela é Pra Te Fazer Lembrar. Tá tão difícil pra você também, né? Com o coração vazio, mas sempre de pé... Buscando alguma direção... Quantas vezes você me escreveu e não mandou? Pegou o telefone e não ligou... Partiu o seu próprio coração... Eu tenho a má notícia pra te dar... Isso não vai passar tão cedo... Não adianta esperar... Às vezes ficamos bem... Mas depois em desespero eu tento esconder... Mas sempre haverá uma data... Palavra, um olhar, um filme, uma música... Pra te fazer lembrar... Do perfume, o abraço, do sorriso... Só pra atrapalhar... Só pra te fazer lembrar... Só pra te fazer lembrar... Do perfume, o abraço, do sorriso... Quisou só pra atrapalhar... Só pra te fazer lembrar de mim... Só pra te fazer lembrar de mim... Só pra te fazer lembrar de mim... Amém